Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de perfumes novos na coleção. Hoje eu vou mostrar para vocês todos os perfumes que chegaram para mim no mês de outubro. Então, vamos ao vídeo! Música 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 Eu começo hoje mostrando para vocês um frasco diferente de um perfume já muito conhecido. Esse classic é o Eau de Toilette, em edição especial de Natal. Só lembrando que a casa Jean Paul Gaultier também lançou uma edição especial do Le Male. Eu imagino que muitos de vocês já conheçam essa fragrância. O classic Eau de Toilette é um floral poderoso, doce, assabonetado, com uma pegada retrô. Ele tem um excelente desempenho na minha pele. É um perfume marcante, que não só fixa, como projeta muito. Nem sempre as edições especiais lançadas pela Jean Paul Gaultier chegam ao Brasil, mas esse daqui já está disponível em algumas lojas. Eu acredito que ele seja uma alternativa bem interessante e criativa para quem quer presentear quem gosta do classic. Aliás, o meu foi um presente antecipado de aniversário que eu ganhei. E é claro que eu amei. Eu estou encantada pela apresentação desse perfume. O Toilette Dermes foi lançado agora em 2017. E logo que surgiram as primeiras informações sobre ele, eu fiquei muito curiosa, principalmente pelo fato desse perfume fugir da proposta doce gourmand da maioria dos lançamentos. O Toilette é um floral branco fresco, especiado, cremoso, levemente atalcado e que tem como notas mais evidentes a tuberosa e o gengibre. Eu ainda pretendo testá-lo melhor, assim que possível. Vai ter resenha completa dele aqui no canal, mas eu já adianto para vocês que eu gostei bastante desse perfume. Um outro lançamento de 2017 que eu comprei foi o Golder, The Roman Night. Como já tem resenha dele aqui no canal, eu vou deixar o link para vocês. Esse perfume abre com um acorde floral frutado adocicado, que vem da combinação de frutas silvestres com a peônia. Mas depois de alguns minutos, quem reina nessa fragrância é o jasmin. E num segundo plano, eu sinto também a rosa e a tuberosa. O The Roman Night é um perfume noturno aveludado e que tem uma certa dose de delicadeza. Eu confesso para vocês que, de certa forma, isso me surpreendeu. Eu esperava uma fragrância mais intensa, mais poderosa. Mesmo assim, eu gostei bastante desse novo Golder. Agora eu vou falar um pouquinho do Angel Etual de Rêve. Uma fragrância lançada em 2016 e que tem um frasco belíssimo. Aliás, esse frasco combina bastante com o nome Etual de Rêve, que significa Estrela dos Sonhos. Bom, eu particularmente não consigo usar o Angel ou o Deparfum. Na minha pele, eu sinto quase que apenas o patchouli, que é uma nota que às vezes me incomoda. Já o Etual de Rêve, apesar de ter o DNA Angel muito evidente, Ele tem o patchouli como coadjuvante e as notas que mais se destacam são a baunilha e o praliné. Ou seja, ele é mais doce, porém é muito mais confortável de se usar. O Etual de Rêve tem um ótimo desempenho. Ele fixa e projeta muito. E na minha opinião, ele pode ser uma boa alternativa, tanto para quem gosta, como para quem não consegue usar o Angel tradicional. Mas de qualquer forma, eu recomendo. Testem esse perfume antes de comprá-lo. Da linha Lê Exclusif da Chanel, eu adquiri o Bel Respiro na versão Eau de Parfum, que é um floral verde que me remete a grama, a folhas, e que me traz a sensação de um passeio no campo em um dia de primavera. Esse perfume fixa quase que o dia inteiro na minha pele, tem projeção moderada, é muito versátil e também é super compartilhável. Ou seja, ele pode tranquilamente ser usado por homens e mulheres. Eu acredito que para quem gosta de florais verdes e tem a possibilidade de investir um pouco mais em uma fragrância de altíssima qualidade, vale muito a pena testar o Bel Respiro. O Terracota Lê Parfum foi lançado em 2014 e aqui no Brasil ele é vendido com exclusividade pela Sephora. Esse perfume tem na sua composição flores brancas, coco e baunilha. Ele é um floral cremoso, adocicado e que tem um leve toque tropical. Ele tem uma fragrância que lembra cheiro de bronzeador, mas mesmo assim ele não fica tão bem em dias muito quentes na minha pele, por isso eu prefiro usá-lo em temperaturas mais amenas. Ele fixa por umas 7, 8 horas. E projeta bastante na primeira hora. Depois disso, aos poucos, ele vai acalmando. O Terracota Lê Parfum não me conquistou logo de cara. Antes de comprar eu fui testá-lo diversas vezes, mas hoje eu o afirmo com todas as letras. Esse é um perfume encantador. O Florata In Blue, ou apenas Florata Blue, como agora ele é chamado, é um perfume que voltou para a minha coleção um pouco diferente, já que o Boticário mudou todos os frascos da linha Florata. Eu até preferia os frascos anteriores, mas enfim, isso fica em segundo plano, quando a gente pensa que a volumetria foi reduzida de 100 para 75 ml, sem a redução dos preços. Cada Florata segue custando 89,90, mas eu paguei nesse meu aqui 72,90 em uma promoção. Eu sei que essa fragrância é muito conhecida. O Florata In Blue é leve, fresco, limpo, bastante confortável de se usar e ótimo para dias quentes. Mesmo com as mudanças no frasco e na volumetria, esse perfume continua sendo não só um dos meus preferidos do Boticário, como também é um dos nacionais que eu mais gosto. Apesar de ser uma aquisição recente, o Python & Flowers da Mahogany já apareceu aqui no canal, no vídeo Top 10 Perfumes para Arrasar. Fazia tempo que eu queria comprá-lo, desde que eu fiz a resenha do Midnight Poison da Dior, e muitas pessoas me disseram que ele era bem parecido com essa fragrância da Mahogany, o que é verdade. Eu só acho que o Python & Flowers é um pouco menos canforado, menos medicinal e um pouquinho mais adocicado. Mesmo assim, eu gostei bastante desse perfume. Com o Python & Flowers, eu encerro hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Também se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!